Eu me chamo Lia, sou consultora de recursos humanos da Randstad e faço recrutamento da área de Share Services. Hoje eu vim aqui partilhar a importância dos idiomas na busca por uma nova oportunidade de trabalho. Nos últimos anos tem-se observado o crescimento das multinacionais que vêm para Portugal e com isso o aumento da demanda por candidatos que tenham conhecimentos em outras línguas e principalmente no inglês. Por conta disso eu reuni aqui algumas dicas que eu acho que pode ajudá-los nessa busca. Primeiro, fluência no inglês. O que se observa hoje dentro das empresas é que se torna cada vez mais a língua oficial, seja para reuniões, reports e a própria entrevista de entrada muitas vezes são feitas 100% nesse idioma. Por isso, invista na fluência não só a nível escrito quanto principalmente a nível oral. Depois, já tem a fluência no inglês. Invista em outros idiomas. O holandês, o alemão, o francês são idiomas que são cada vez mais procurados e que definitivamente aqui podem abrir muitas portas por serem requisitos obrigatórios para muitas das posições hoje em aberto no mercado. Importante, nunca minta sobre o seu nível de conhecimento no currículo. É preferível que seja honesto sobre o nível que tem do que depois em uma entrevista ou em alguma etapa do recrutamento quando isso for validado não conseguir corresponder ao nível que informou no currículo. E por último, não deixe de colocar todas essas informações no seu currículo. São informações de grande relevância e que podem ajudá-lo aqui a abrir portas para a sua próxima oportunidade. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau!